Bosto aqui no plenário, o iluso deputado Charles Santos, virtualmente o amigo deputado Celinho do Sintrocel, e nesse momento então registra-se o quórum mínimo necessário para a abertura dos trabalhos. A presidência nos teve o parágrafo 1º do artigo 102, regimento interno, dispensa a leitura da ata do anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário Legislativo nas seguintes datas. O ofício do senhor Cristiano Ferreira da Silva, chefe de divisão da Coordenação e Apoio Administrativo do Ministério da Infraestrutura, encaminhando ofício acompanhado de notas informativas referentes ao relatório final da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Nesse momento também fazemos aqui uma menção ao iluso deputado João Leite. que abrigou essa pauta, trabalhou e essa comissão tem dado muitos resultados positivos e, claro, muitos que ainda virão, que engrandecerá e aumentará a economia do nosso município, recuperando esse debate que estava paralisado. E o deputado João Leite é o grande artífice dessa construção. Fica aqui registrado os nossos parabéns ao mesmo. O ofício do senhor Noé Xavier, diretor, presidente da Associação Comercial da SEASA, solicitando a interseção desta casa com vistas à destinação de verba para a construção do rodoanel. Eu solicitaria a assessoria que fizesse um requerimento nesse sentido, assinado pelos membros ao governo do Estado e à secretaria correspondente, para que se fizesse valer a solicitação do senhor Noé Xavier. Correspondente, o senhor Warley Costa Henrique, solicitando informações sobre a troca de placa de estacionamento proibido, realizada em 30 de abril de 2021, na Rua Joviano Coelho, 38A, para o número 22. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designados relatores. Projeto de lei 83 de 2019, parecer sob emenda do primeiro turno 1.199 de 2019 e 2.525 de 2021, no primeiro turno, e 1.270 de 2019, em turno único, deputado Charles Santos. Projeto de leis 5.454 de 2018, no segundo turno, 191, 147 e 1.269 de 2019, no primeiro turno, e esse deputado. Projeto de lei 3.162 de 2015, no primeiro turno, 831 de 2019, em turno único, o iluso deputado Celinho de Citrocel. E projeto de lei 4.797 de 2017, no primeiro turno, o iluso presidente dessa comissão, deputado Léo Portela. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sob proposições sujeitas à apreciação do plenário. O deputado que deseja fazer a discussão, o encaminhamento da votação ou a declaração de voto, deve se manifestar por meio do chat online. As votações serão nominais, compõe o código de votação, os deputados aqui presentes. Deputado Celinho de Citrocel, Charles Santos e esse presidente. A presidência avoca para si a relatoria do projeto de lei 4.797 de 2017, em primeiro turno. Fica, portanto, avocada. O projeto de lei 5.454, segundo turno, dispõe sobre a desafetação do texto da rodovice específica e autoriza o Poder Executivo a doá-la ao município de Araújo. De autoria do deputado Fábio Avelar, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a desafetação do texto da rodovia que é específica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Araújo. Do quilômetro 51,5 ao quilômetro 52 da rodovia MG 252, o projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Araújo esse trecho correspondente. As comissões que analisaram a proposição em primeiro turno, inclusive esta, opinaram favoravelmente a sua tramitação. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 5.454, de 2018, no segundo turno, na forma apresentada. Esse é o nosso parecer. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, pelo processo nominal. Como vota o iluso deputado Charles Santos? Voto de acordo com o relator, Sr. Presidente. Como vota o iluso deputado Celino Citrocel? Deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente, junto com o relator. E, da mesma forma, esse relator vota sim. Portanto, está aprovado o parecer. Do segundo turno, do Projeto de Lei nº 5.454, de 2018. Agora sim, o Projeto de Lei nº 4.797, de 2017, que nós avocamos a relatoria, é de autoria do deputado Cristiano Silveira, propõe que a estrada não pavimentada, que liga a rodovia MG 230, em Serra do Salitre, ao município de Carmo, Paranaíba, seja transferida para o domínio estadual. Nesse percurso, há 27,6 km em Serra do Salitre, do entroncamento com a MG 230, a ponte sobre o rio Paranaíba, e 12,5 km em Carmo do Paranaíba, da citada, até a ponte da área urbana do Distrito Sede, perfazendo 40,1 km de três rodoviários a serem estadualizados. Alega o deputado autor que a proposição e análise garantiria a manutenção da via e, assim, contribuiria para o desenvolvimento da produção agrícola da região. Da nossa parte, mesmo entendendo os argumentos trazidos pelo Poder Executivo de eventual impacto na rede de transporte sobre a jurisdição estadual, consideramos que os benefícios da estadualização dos citados três rodoviários para a economia da região são significativamente relevantes, motivo que nos levam a defender que a matéria deve prosperar nessa Casa. A comissão competente, por sua vez, poderá analisar com mais propriedade os argumentos trazidos ao processo pelos órgãos estaduais supracitados. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.797, 2017, no primeiro turno, na forma do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer. Em discussão, o parecer. Não há oradores. Em votação, o parecer. Como vota o Lúcio Deputado Charles Santos. Voto de acordo com o relator, Sr. Presidente. Deputado Celinho do Citrocel. Deputado Celinho do Citrocel, vota sim, Presidente. E esse Presidente e relator também recomendo o voto sim. Portanto, está aprovado o parecer ao parecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 4.797, de 2017. Projeto de Lei nº 191, de 2019, no primeiro turno de autoria, do ilustre deputado Marquinho Lemos. Projeto Supercitar dispõe sobre a desafetação de bem público que autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Guiricema. O trecho da rodovia MG 447, situado entre os limites de Guiricema, entre os quilômetros 24,35 e 25,25, bem como a autorização para que ele seja doado a esse município com a finalidade de uso como via urbana. Propõe ainda a reversão do bem ao patrimônio do Estado, caso lhe seja dada a destinação prevista. Alega o autor que a proposição que tal ação seria muito importante para o desenvolvimento do município e para a implantação de infraestrutura e mobilidade urbana. De nossa parte, lembramos aos senhores deputados que o projeto em análise é autorizativo, que lega a discrecionalidade do Poder Executivo de fazer tal doação. Se efetivada, os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perito urbano. Assim, do ponto de vista da política pública estadual de transporte, não vemos impensílios para que a matéria prospere, uma vez que o possível doador concordou com o teor do projeto. Resta importante, ainda, um posicionamento do possível donatário, questão que poderá, entre outras julgadas relevantes, ser escrutinada pela comissão seguinte. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 191-2019 na forma do substituto número 1 da CCJ. Esse é o nosso parecer que está em discussão. Em votação, como vota, o deputado Charles Santos. Eu voto sim, senhor presidente. Como vota, o deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel. Deputado Celino Citrocel. Por mais, deputado Celino Citrocel, vota sim, presidente. Ok, essa presidência também acompanha os dois deputados e também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer do Projeto de Lei 191-2019 no primeiro turno de autoria do lúdico deputado Marquinhos Lemos. Projeto de Lei 447-2019 Está disponível? Esse aqui? De autoria do deputado Fábio Avelar de Oliveira, o Projeto de Lei Epígrafe dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Capelinha o trecho que especifica que desafeta o trecho da rodovia MGT 308 compreendida entre os quilômetros 252,5 e o limite do pernito urbano que liga essa rodovia a MG 214 e o da rodovia MGC 120 compreendido entre os quilômetros 110 e 117,9 No artigo 2º a proposição autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Capelinha as áreas em questão que passarão a integrar o pernito urbano do município e serão destinadas à instalação de via urbana por fim o artigo 3º prevê a reversão dos trechos ao patrimônio do Estado se findo o prazo de 5 anos contado a lavratura e escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista da nossa parte lembramos ainda que o projeto em análise é autorizativo e que lega a discrecionalidade do Poder Executivo de fazer tal doação se efetivados os trechos passarão para a justiça municipal e serão inseridos no seu pernito urbano assim do ponto de vista da política pública estadual de transporte não vemos óbvio para que a matéria prospere uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal conclusão diante do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 447-2019 no primeiro turno na forma do substituto número 1 da Comissão de Constituição e Justiça esse é o nosso parecer que está em discussão inserce a discussão está em votação como vota o deputado Charles Santos eu voto sim senhor presidente como vota o deputado Celinho de Citrocel também voto sim presidente e esse relator também acompanha os votos sim portanto está aprovado o parecer para o primeiro turno para a Rede Lei 447-2019 de autoridade do deputado Fábio Avelar Projeto de Lei 801-2019 primeiro turno obriga o DR a fiscalizar todas as ondulações transversais do Estado que deverão seguir os padrões estabelecidos pela resolução número 602.016 do Conselho Nacional de Trânsito contra autor deputado Braulio Brás relator deputado Charles Santos a quem dá se está em condições de medir o seu parecer meu caro presidente Duarte Bechir na verdade eu estou apresentando o requerimento baixando o projeto de Lei 801 em diligência ao DR para que opine se o texto original e o substitutivo número 1 são aderentes às competências legais do departamento como órgão executivo rodoviário de Minas Gerais este é o requerimento senhor presidente ok tendo em vista o requerimento do deputado Charles Santos o mesmo será agora discutido e apreciado está em discussão está em votação o pedido baixar vistas do deputado Charles Santos como vota o autor do pedido voto sim senhor presidente como vota o deputado Celino de Citrocel em diligência em diligência a mim também voto em diligência portanto está concedida a baixa em diligência ao projeto de lei 801 de 2019 de autoria o pedido do deputado Charles Santos desafetação o projeto de lei em comento determina em seu artigo primeiro a desafetação do trecho da rodovia MG 280 compreendido entre o quilômetro 22 e o quilômetro 23,6 com a extensão de 1,6 KM e em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doar ao município de Paula Cândido a área correspondente a este trecho rodoviário a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal de nossa parte lembramos que o projeto em análise é autorizativo e lega a discricionariedade do poder executivo fazer tal doação se efetivada os trechos passarão para a jurisdição municipal e serão inseridos em seu perímetro urbano assim do ponto de vista da política pública estadual de transportes não vemos óbvices para que a matéria prospere uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá a sua manutenção e operação custeadas pelo executivo municipal diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 1199 de 2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 da comissão de constituição e justiça este ao parecer senhor presidente agradeço a vossa excelência pela retoria e parecer que está em discussão não há oradores em votação pelo processo nominal como vota o relator voto sim senhor presidente como vota o deputado Celino Citrocial voto junto com o relator votando sim presidente da mesma forma esta presidência acompanha o voto do relator portanto está aprovado para a rede de lei 1199 parecer em primeiro turno que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica a autoria do poder executivo a doá-lo ao município de Paula Cândio de autoria da deputada Ione Pinheiro projeto de lei 1269 de 2019 dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica a autoria do poder executivo a doá-lo ao município de Itabirito de autoria do iluso deputado Alencar da Silveira Júnior vamos a nossa manifestação na condição de relator de autoria deputada Alencar da Silveira Júnior para a rede de empígrafe dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Itabirito em seu artigo primeiro a desafetação do trecho da rodovia MG30 compreendido entre o quilômetro 60 e 63,4 em seu artigo segundo autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Itabirito a área correspondência a esse trecho a fim de que passe a integrar o perímetro urbano municipal a CCJ abaixou a matéria em diligência a Secretaria de Estado e o Governo que se manifestar sobre a viabilidade da matéria informando-se o trecho rodoviário está adequadamente definido no texto da proposição e a Prefeitura Municipal de Itabirito para que se posicionasse no que se refere a análise dessa comissão lembramos que o projeto em análise é autorizativo e alega e lega a discrecionalidade do Poder Executivo fazer tal doação uma vez efetivada os trechos passam na jurisdição municipal e serão inseridos no perímetro urbano assim do ponto de vista da política pública estadual de transporte não vemos óbvios para que a matéria prospere uma vez que o trecho rodoviário continuará como via de passagem pública e terá sua manutenção e operação custeadas pelo Executivo Municipal está em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer como vota o deputado Charles Santos eu voto sim senhor presidente como vota o deputado Celino Citrocel acompanha o voto do relator sim e o relator por sua vez também vota sim portanto está aprovado o parecer ao projeto de lei primeiro turno 1269 de 2019 de autoria do deputado Alencarda Silveira Júnior projeto de lei 2525 de 2021 que altera o artigo 23 da lei 15 17 de outubro de 2005 a autoria do deputado Betinho Pinto Coelho o relator deputado Charles Santos indagso o mesmo está em condições de emitir o seu parecer estou em condições sim presidente ok com a palavra o relator de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho a quem de antemão senhor presidente quero parabenizar pela belíssima iniciativa o projeto de lei em comento propõe alterar o artigo 23 da lei 15.775 de 2005 com o objetivo de elevar o prazo de vida útil dos veículos utilizados como táxi especial metropolitano de 5 anos para 7 anos em sua justificativa o autor afirma que o projeto tem por objetivo minimizar as dificuldades que os taxistas vem enfrentando em razão da piora do cenário econômico agravado pela pandemia de covid-19 o que tem ocasionado aumento dos custos operacionais aliado a redução de passageiros e a concorrência gerada pelo serviço de transporte por aplicativos também destacou que no município de Belo Horizonte desde março de 2020 há permissão para que os veículos utilizados como táxi sejam utilizados por até 7 anos conforme determinado na portaria BH Trans DPR número 60 de 2020 em sua análise a comissão de constituição e justiça concluiu que abre aspas a competência para legislar em matéria de interesse local incluindo-se o transporte de passageiros é do município no entanto essa competência lhe foge ao tratar de transporte intermunicipal mormente em se tratando de região metropolitana fecha aspas assim não vislumbrou óbvices a tramitação da matéria analisando a matéria do ponto de vista que nos cabe entendemos que a proposição é meritória uma vez que de fato a crise econômica gravada pela pandemia de covid-19 impõe a todos dificuldades e cabe ao poder público agir de modo a amenizar as consequências na vida dos cidadãos percebe-se que com a evolução da indústria automobilística os veículos foram aprimorados e desde que tenham manutenção adequada e sejam realizadas as vistorias periódicas obrigatórias possuem vida útil cada vez mais longa não comprometendo portanto a segurança dos usuários outro ponto que nos parece importante senhor presidente é o de proporcionar um equilíbrio no tratamento dado para a questão no município de Belo Horizonte desde março de 2020 por força da portaria BH Trans DPR 60 de 2020 mencionada pelo autor no projeto em sua justificação e que altera o artigo 36 e o parágrafo primeiro do artigo 41 do anexo primeiro do regulamento do serviço público de transporte por táxi portaria BH Trans DPR número 47 de 2017 sendo assim entendemos que a proposição deve prosperar nesta casa diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 2525 de 2021 no primeiro turno na forma original este ao parecer senhor presidente Duarte Becher muito bem quero parecer queremos aqui enfatizar juntamente com o iluso relator a necessidade dessa pauta a sua urgência e a sua pertinência nós estamos vendo aí que os motoristas de vans que faziam transporte escolar muitos deles foram a zero não tiveram condições de pagar suas prestações o serviço está paralisado quase que totalmente e essa ação em favor dos táxis especiais também é muito justo que é dado para os táxis comuns o prazo de sete anos em relação a pandemia e ao número de passageiros hoje com a pandemia e caiu muito mesmo então é muito muito producente o projeto de lei e parabenizar a vossa excelência e comungar com esse relator a posição desse presidente na condução da relatoria parabéns e vamos manifestar a sua vossa excelência será minha também continuo em discussão em votação o parecer como vota o iluso relator a proposição para a rede de lei 25 25 de 2021 eu voto sim senhor presidente como vota o deputado Celino Citrocel voto sim presidente também recomendo e voto sim pela grandeza e oportunidade e pertinência do presente projeto e parabenizo o autor deputado Betinho Pinto Coelho está aprovado o parecer ao prazo de lei 25 25 de 2021 em primeiro turno que altera o artigo 23 da lei 15 775 de 17 de outubro de 2005 no próximo prazo de lei o deputado Celino do senhor do oficial tem em mãos o parecer para que possa fazer aí tudo é só presidente não tenho não presidente pediria o deputado Charles para poder fazer a leitura vai fazer não tá tá ok não vai precisar fazer a a participação porque já foi publicado então nós vamos passar a fase agradeça aí ao deputado Celino do oficial a segunda fase passa-se a segunda fase do dia que eu compreendo adição e votação de proposições que dispensam a apresentação do plenário os membros da comissão poderão encaminhar a votação ou fazer declaração de voto devendo se manifestar no chat online a qualquer momento projeto de lei 831 de 2019 em turno único que dá deminação ao trevo da sexta cidade universitária Unis Minas Gerais que especifica de autoria do deputado professor Clayton pela aprovação com a emenda 1 e foi relator o deputado Serino do Citrocel eu vou fazer leitura de todos de uma vez se houver algum pedido em separado a gente destaca o pedido ok a informação é que os dois primeiros precisam ser nominais e os demais poderão ser apreciados em bloco então vamos apreciar ação para a Rádio 831 de 2019 como vota o deputado Charles Santos eu voto sim senhor presidente como vota o relator deputado Serino Citrocel voto sim presidente e esse presidente também vota sim está aprovado o requerimento ao projeto de lei 831 de 2019 em turno único melhor dizendo dado a nomeação ao trevo da unidade administrativa universitária Unis Minas Gerais que especifica agora a emenda número 1 da CCJ está em discussão está em votação como vota a emenda número 1 do deputado Charles Santos eu voto sim como vota o deputado Serino Citrocel acompanho também presidente voto sim esse presidente também vota sim portanto está aprovada a emenda número 1 da Constituição e Justiça como também o parecer do projeto de lei 832 de 2019 que dá denominação ao trevo de acesso a cidade universitária Unis Minas Gerais que especifica a autoria do deputado professor Clayton projeto de lei 1270 de 2019 também em turno único dá denominação ao trecho da MG10 que liga o município do Cerro ao município de Conceição do Mato Dentro de autoria do deputado Alencar da Silveira pela aprovação o relator foi Charles Santos está em votação em discussão em votação como vota o deputado Charles Santos eu voto sim senhor presidente deputado Celino Citrocel voto sim presidente o presidente também vota sim importante está aprovado para regiões de lei 1270 de 2019 em turno único que dá denominação ao trecho da MG10 que liga o município atualizado no exercício 2021 em obediência à lei 23.631 de 2 de abril de 20 artigo 5º terceiro e parágrafo único que permitiu o uso LRV de 2019 não apenas em 2020 mas enquanto perdurasse o estado de calamidade decorrente da pandemia da covid-19 requerimento também do deputado Teitinho Azevedo que requer que seja encaminhado ao governador do estado departamento de trânsito de Minas Gerais DETRAN-MG pedido de providência para que o DENATRAN suspenda o prazo para renovação das carteiras nacionais de habilitação CNH e das autorizações para conduzir ciclomotor ACC vencidas diante da fase aguda da pandemia enfrentada no estado votar os dois requerimentos primeiro apreciação do deputado Teitinho está em votação os requerimentos os deputados que após o assunto se encontram aprovados requerimento 8029 de 2021 em turno único do deputado André Quintão requer que seja encaminhado secretário de estado de infraestrutura e mobilidade sem infra e ao departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais DRMG pedido de providências com vista a realização das obras de recapeamento do piso da MG 111 em especial no trecho que compreendido entre Ipanema e Manhoaçu a autoriza do deputado André Quintão está em votação os deputados que após vejam como se encontram está aprovado requerimento da deputada delegada Sheila são dois vamos fazer a leitura o primeiro deles o 8056 de 2021 requer que seja encaminhado secretário de estado para enxeramento CEPLAC pedido de providências com vista a implantação de torre de telefonia móvel na comunidade São Sebastião da Vista Alegre Quintilianos em Olaria requerimento ainda da mesma deputada que seja encaminhado secretário de planejamento e gestão CEPLAC pedido de providências com vista a implantação da torre telefonia celular de telefonia celular móvel próximo às comunidades quilombolas São Sebastião da Boa Vista e Vila Cachoeirinha todos em Santos Dumont está em votação o senhor deputado que após nos encontram estão aprovados do deputado Dorgão Andrada requerimento 8.069 em turno único requer que seja encaminhada a empresa de telecomunicações viva em sua sede em Belo Horizonte pedido de providências para que seja regularizado o serviço de telecomunicação no município de Bonfim tendo em vista que a operadora presta serviço cerca de 90% da população local que se encontra há vários dias sem sinal de telefone e internet colocando os munícipes em risco iminente pois estão até mesmo impossibilitados de acionar serviços de urgência e emergência em votação os requerimentos do deputado que aprovam o consumo se encontram está aprovado do deputado Leonid de Bolsa os dois requerimentos seguintes 8.154 em turno requer que seja encaminhada a departamento de distribuição e estados rodais e estados de Minasais DR pediu providência para instalação de redutor de velocidade no quilômetro 65 da MG 423 município de Papagaios também do mesmo deputado o requerimento de 8.155 de 21 requer também ao DR pediu providência para realização de serviços de revitalização de 60 quilômetros da rodovia MG 188 que liga Coromandel a Patos de Minas em votação e requerimentos o deputado que aprova os como se encontram está aprovado dos deputados professor Irineu o requerimento 8.222 de 21 requer também ao DR e ao governador do estado pedido providência para asfaltamento do trecho de cerca de 12 quilômetros que liga a estrada que liga o distrito de Dom Correia localizado no município de Manhoaçu a cidade vermelho novo em votação os deputados que aprovam os como se encontram está aprovado eu pedir ainda atenção dos ilustres pares para a apresentação de dois requerimentos de nossa autoria antes do de finalizar a pauta terceira fase passa-se a hora do dia que compreende recebimento discussão de votação da proposição da comissão eu passo a presidência dos trabalhos ao idoso deputado Charles Santos para a apresentação de requerimentos de nossa autoria com a palavra o presidente requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de transporte comissão e obras públicas o deputado desde que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro a do regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado de saúde de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providências para a realização de obras de conclusão do trecho de seis quilômetros que ainda não são pavimentados na rodovia LMG 841 que liga Nazareno ao distrito de Mercês de Água Limpa município de São Tiago de autoria do deputado Duarte Bestir requerimento em comissão excelentíssimo senhor presidente da comissão de transporte comunicação e obras públicas deputado este que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 inciso terceiro a do regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providências para a realização de obra de pavimentação da rodovia MG 335 que liga os municípios de São Tiago e Bomcesso em sua extensão de 48,6 quilômetros de autoria do deputado Duarte Bestir vamos colocar em discussão os requerimentos para encaminhar o novo deputado Duarte Bestir senhor presidente se faz nesse momento presente a essa reunião da comissão o amigo companheiro filho do ex-prefeito de Nazareno Wilson Milagres tem o nome do pai e o pai foi prefeito e dos prefeitos de lá daqueles que mais deixou uma história de grandeza e reconhecimento de Nazareno e de obras importantes que até hoje são exclusivas de sua autoria hoje é prefeito Nazareno o amigo José Heitor que há muito vem solicitando que o Estado participe dessa obra tendo em vista que lá tem uma grande empresa multinacional que já se fez presente nos debates e até e até se propôs a partilhar o custo dessa obra de seis quilômetros que vai ligar a empresa até Nazareno então é uma obra de relevância e para o fortalecimento da economia e geração de emprego essa empresa ela tem dado inúmeros empregos e tem hoje um planejamento de novos investimentos que gerarão mais emprego e renda para a região foram apenas seis quilômetros que deixaram de ser feitos e o prefeito Zé Heitor tem brigado muito tem vindo no Estado tem lutado e a oportunidade é essa uma vez que esse acordo da Vale vai viabilizar o terno de rodovias e de melhorias que hoje precisam ser concluídas e o Estado não tem o recurso então a nossa apresentação do requerimento para que ele seja inserido também nas obras prioritárias desse acordo com a Vale que assim como outras rodovias do Estado estão sendo discutidas e essa também é muito merecida Wilson eu tenho certeza que num futuro não muito distante essa obra será contemplada pela sua realidade pela sua necessidade obrigado pela presença representando aqui Nazareno a história do seu pai e sem dúvida alguma eu vejo aqui em vossa excelência a presença do prefeito Zé Heitor no debate de hoje e o segundo requerimento senhor presidente é da obra que liga São Tiago passando por Mercês de Água Limpa que é conhecido como Capelinha a Bom Sucesso ali transita diariamente inúmeros caminhões que carregam a produção da região como também pessoas que saem da Capelinha Mercês de Água Limpa e vão atrás de atendimento bancário saúde tanto em Bom Sucesso como em São Tiago como também em Nazareno que tem um fluxo muito grande esse trecho ele é importante porque vai ligar três municípios ao mesmo tempo São Tiago Capelinha Bom Sucesso e Nazareno então vão ser três municípios contemplados numa obra que se dependesse somente do governo eu tenho certeza que o governo não teria condições financeiras ideais para cumprir essa necessidade então eu quero aqui também deixar o meu abraço ao prefeito São Tiago Alexandre o nosso parceiro aos nossos companheiros de São Tiago de bom sucesso e também de Nazareno aqui na figura do Wilson e do pedido também do prefeito Zé Heitor e pedir a aprovação do requerimento para que a gente possa começar então a sonhar com essa realidade tão necessária obrigado presidente muito obrigado deputado Duarte Bechia vamos colocar em votação como vota o nobre deputado Duarte Bechia sim presidente como vota o nobre deputado Celinho sim Trossel voto sim deputado Charles Santos também vota sim portanto estão aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Duarte Bechia ok muito obrigado a vossa excelência e pela pela conduta eu também vou apresentar um requerimento de vossa excelência e o requerimento de vossa excelência requer nos termos do artigo 100 9 concominante com o artigo 233 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de saúde pedido informações com o objetivo de informar o percentual de caminhoneiros que já foram imunizados em todo o estado de Minas Gerais tendo em vista a exposição desses profissionais ao risco ou contágio da covid-19 e a relevância dos serviços prestados pela categoria aos cidadãos de Minas Gerais para encaminhar perfeitamente com a palavra para encaminhar o autor deputado Charles Santos senhor presidente na verdade o objetivo desse requerimento é pela sensibilização que nós temos hoje pela imunização que há necessidade de se fazer para com a categoria nós temos essa preocupação porque estes esses senhores senhoras caminhoneiros são responsáveis pelo transporte da riqueza do nosso estado e muitos deles tem inclusive saído aqui do estado tem se contaminado nós temos informações aí de alguns que perderam a vida fora do estado de Minas Gerais sequer puderam voltar para suas famílias eu tomei inclusive presidente Duarte Bechir conhecimento de um caso de um que infelizmente é lamentável falar isso aqui senhoras e senhores o que voltou para a família foram as cinzas então é uma situação realmente triste lamentável e nós não podemos permitir que os caminhoneiros sejam tratados digamos assim com desdém a gente sabe que há uma preocupação por parte do Ministério da Saúde por parte do governo do estado mas me parece que um tanto longínqua distante alguns municípios estão fazendo o cadastramento dos caminhoneiros mas poucos ainda talvez pela baixa quantidade de vacinas que estão recebendo então eu quero fazer aqui um apelo por meio deste requerimento ao senhor governador do estado ao senhor secretário de saúde doutor fábio e contar obviamente com o apoio aqui de vossas excelências deputado selim deputado presidente aqui duarte bechir para que possamos alcançar aí uma 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 atenção especial do governo do estado obviamente também dos prefeitos para que ampliem o cadastramento dos caminhoneiros e tenhamos maior imunização deste segmento tão importante que são os condutores das riquezas de minas gerais e eu tenho certeza que isso trará maior qualidade de vidas inclusive para os seus familiares muito obrigado senhor presidente de autoria de vossa excelência o importante requerimento e do qual quero compartilhar o mesmo sentimento da responsabilidade que temos que ter com os caminhoneiros eu venho de campo belo e se eu mostrar para vossa excelência as fotos dos motoristas que faleceram nos últimos tempos agora nos últimos 30 dias são meninos são rapazes idade variando de 25 a 50 anos no máximo que foram buscar o progresso o alimento o medicamento e lá na estrada deixaram suas vidas muito oportuno e a gente pediria que o estado respondesse com brevidade porque a resposta ainda dá para buscar uma solução dependendo da distância dessa resposta quanto mais se demorar mais difícil vai ser a resposta e o tratamento e o efetivo cumprimento dessa obrigação está em votação o requerimento como os senhores deputados que votam pensam como se encontram está aprovado precisa ser nominal pode ser em bloco pode ser em bloco é só um deles então como vota o deputado Charles Santos eu voto sim senhor presidente Celino Sintrocel deputado Celino Sintrocel vota sim essa presidência também vota sim está aprovado o requerimento o bloco agora de requerimentos do deputado doutor Jean Freire são dois requerimentos o primeiro deles o deputado subscreve requer nos termos do artigo 100 do regimento interno realizado a audiência pública debater a ausência de manutenção e as condições precárias da BR 367 especialmente no trecho que liga Pouto Magalhães de Minas a Carbonita na reunião anterior nós discutimos isso aqui pedimos não um requerimento para debate mas providências se a providência do governo até hoje não se manifestou muito justa também o pedido do deputado Jean Freire que onde a gente passa ali péssima qualidade esse trecho ocasionando acidentes muito justa o pedido da audiência pública do qual também nós partilhamos está em votação o requerimento como vota o deputado Celino Citrocel deputado Celino Citrocel vota sim presidente Charles Santos eu voto sim senhor presidente e esse também presidente vota sim está aprovado o pedido de audiência pedir ao presidente Léo Portela a brevidade nesse pedido da audiência pública nós podíamos manifestar ao presidente que seja mais rápido porque é um tema que precisa muito ser discutido o abandono que está o meu chefe gabinete doutor Jacó Soares que transita ali para ir para Medina passa a Araçuaí é um absurdo a quantidade de veículos quebrados naquele trecho o desleixo que está acontecendo lá de uma ordovia tão importante como essa pedir ao presidente que antecipe o quanto antes essa audiência pública para quem esteja aqui discutindo essa pauta também do deputado Jean Freire subscreve nos termos do artigo 100 de mitério audiência pública a debater a situação precária de tráfego necessidade e urgência do asfaltamento da rodovia LMG 678 que liga Araçuaí a Novo Cruzeiro está em votação como vota o deputado Charles Santos eu voto sim senhor presidente vota o deputado Sérgio Cidrocial voto sim presidente também voto sim está aprovado da deputada Andréa de Jesus o requerimento que nos termos do artigo 103 3º e do regimento interno seja encaminhado ao prefeito de Santa Luzia e ao secretário de segurança pública e também ao secretário de transporte de Santa Luzia pedir informações referentes ao aumento do quadro de horários e frotas de ônibus para o transporte público do município medidas sanitárias adotadas e fiscalização da prestação de serviço público de transporte de ônibus sobretudo que se revere a observança do limite passageiro durante a pandemia em votação os senhores deputados se encontram aprovados tem que votar individualmente não é isso vamos então fazer a leitura do outro requerimento deputado Gil Pereira se alguém pedir para destacar um a gente faz o destaque o deputado Gil Pereira requer no artigo 103 3º o regimento interno encaminhado ao secretário de Estado de infraestrutura e mobilidade sem infra pedido de providência para a construção de pontes sobre o Rio São Francisco no trecho da MG 122 que interliga o município de São Francisco a Pintópolis no trecho que interliga Matias Cardoso a Manga de autoria tem o deputado Gil Pereira subscreve e requer nos termos do artigo 103 3º do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de infraestrutura e mobilidade pedido de providência para a implementação rodovia que liga o município de Ponto Chique ao município de São Romão do deputado Tiago Corta o pedido nos termos do artigo 103 a audiência pública a debater o grande aumento do número de acidentes rodoviais causados pela retirada dos radares nas rodovias federais do Estado de Minas Gerais são esses os últimos requerimentos como não há destaque nós vamos fazer a votação em bloco dos requerimentos como vota os últimos requerimentos o deputado Celino Citrocel deputado Celino Citrocel vota sim em todos os requerimentos presidente agradeço a vossa excelência como vota o deputado Charles Santos voto sim no bloco no bloco ok a presença também vota sim nos requerimentos constantes do presente bloco estão todos aprovados indago aos pares se alguma matéria ser tratada no final dessa reunião não senhor presidente senhora Institro Citrocel não presidente ok então cumprido a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares dos convidados dos servidores da casa que nos deram assessoria e a todos aqueles e aquelas que puderam acompanhar determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos só esse aí e aí e aí e aí e aí O que é isso?